Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Opa! Tamo junto! Chega mais! Vem comigo! Vem, vem, vem! Tudo isso e muito mais! Olá! Hoje é dia 18 de abril. Tá começando mais um Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Sejam todos bem-vindos. Ei, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Como é que foi o seu fim de semana? Como é que foi aí o feriadão de Páscoa? Tudo certinho? Segundou, hein? É! Segunda é o Dia Internacional da Ressaca. Eu desejo a você uma ótima semana e seja uma semana de muitas realizações. E bora porque o Pulseira começou, viu? Coloca mais água no feijão, põe mais bife na mistura, porque eu cheguei pra deixar você muito bem informado com as principais notícias do setor policial de Três Lagoas e de toda a nossa região. Alô, meu amigo! Alô, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador. Você que tá aí acompanhando a gente por onde quer que você esteja, bom saber que você tá no meio de nós. Bom saber que você tá aqui novamente conosco. Bora! Porque vem comigo que o Pulseira tá no ar, tá bom? Nosso WhatsApp, novo WhatsApp. Ó, eu saí quinta-feira e já tenho um WhatsApp novo do Pulseira. Esse é o WhatsApp novo do Pulseira, ó. 99273-2760. Anota aí, porque a partir de agora a gente vai se comunicar através desse WhatsApp. 99273-2760. Pra você mandar aquela selfie bonita no Facebook, você pode assistir também o programa pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Tá aí, ó. Cultura TVC, JP News, MS. Claro, pra gente continuar nesse tete-a-tete, sempre, sempre trocando essa energia positiva. E como é bom começar a semana, saber que você tá aí do outro lado, saber que você tá acompanhando a gente, tá bom? Vem juntinho comigo, porque hoje o Pulseira tá repleto, tem muita informação. E olha, gente, a gente já começa trazendo pra você os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Atenção, atenção, porque esse final de semana foi marcado por muitas operações que aconteceram aqui na nossa região, tá? Eu começo destacando, porque Três Lagoas ganhou um ponto fixo da Polícia Militar, com o objetivo de combater a criminalidade na região e no próprio terminal rodoviário. Nós falávamos sobre isso, tá aí as imagens pra você na tela, tá? O que vai trazer muita segurança pra população de bem. Também, no fim de semana, como eu disse, muita movimentação do setor policial em todo o estado, principalmente nos rios aqui da nossa região. Já, já nós vamos trazer o resultado da operação da Polícia Ambiental aqui na cidade de Três Lagoas. Também, a polícia prendeu um homem por embriaguez ao volante e porte irregular de arma de fogo. Tava tudo errado, tava embriagado, aí a polícia foi lá, foi fazer o baculejo, encontrou com ele uma arma de fogo. Daqui a pouquinho eu vou trazer essas informações pra você. Ei, chega mais, chega mais, pega a cadeira, puxa a cadeira, vem comigo, porque o Pulseira está no ar. E a gente começa o Pulseira de Prata desta segunda-feira. Olha, a Polícia Militar foi acionada até a UPA de Três Lagoas, na sexta-feira, porque um homem de 19 anos deu entrada vítima de disparo de arma de fogo. Ele foi atingido com três disparos, isso no bairro Guanabara. O Alfredo Neto, um homem da notícia, ele já chega pra gente trazendo essas informações. Põe pra mim aqui na tela do Pulseira. Um homem de 19 anos foi socorrido por familiares até a UPA, a unidade de pronto-atendimento, na tarde de sexta-feira santa, após ser alvejado com três disparos de arma de fogo. A vítima deu entrada na unidade com ferimento no tórax e dois em ambos os braços. A Polícia Militar foi chamada e, para os militares, a vítima relatou que estava em frente à residência dele, na Rua 5, no bairro Guanabara, quando um homem, em um veículo gol, passou na frente da casa e disparou por várias vezes contra ele, que, para fugir dos tiros, entrou pra dentro da residência correndo. Mesmo assim, alvejado, a vítima conseguiu pedir por socorro e foi levado por um irmão até a unidade hospitalar. De posse do apelido do suspeito, identificado apenas como Miag, os policiais fizeram a busca no banco de dados e conseguiram localizar uma foto e apresentar pra vítima que reconheceu aquele homem de 38 anos, que já tem passagens pela polícia, como sendo o autor dos disparos. A Polícia Militar fez rondas pela região do último endereço, a qual tem registro, aonde Miag teria residido, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. Após ficar em observação na UPA, a unidade de pronto-atendimento, a vítima foi levada para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames médicos e uma pequena cirurgia, já que o tiro que teria pego no tórax teria atingido de raspão. Os dos braços precisou passar por uma cirurgia e a vítima segue a observação sem risco de morte. É, tá aí, mas logo, logo vai ser encontrado, né? Logo, logo a polícia vai chegar nisso aí, complicada essa situação. E olha, a gente tinha falado, a semana passada a gente trouxe essa informação aqui, e eu volto a debater essa informação aqui no Pulseira, porque após muitas reclamações, muitas ocorrências policiais, a rodoviária municipal de Três Lagoas ganhou um ponto fixo de polícia militar. O objetivo é combater a criminalidade na região e no próprio terminal. E olha, como tem crescido a criminalidade ali no terminal rodoviário. Antigamente, a população reclamava muito e reclamava bastante. Por quê? Ia lá pegar um ônibus e se sentia inseguro, porque eles abordavam as pessoas, né? Eles intimidavam as pessoas ali na praça. Inclusive, a nossa reportagem, nós fomos gravar essa matéria que você vai ver agora, nós também fomos intimidados. A sorte é que a polícia estava lá para nos resguardar, né? Então, com os policiais lá, vai acabar cerca de 90% as reclamações e as incidências e ocorrências ali na rodoviária. Eu fui lá e vou trazer para você a informação. Põe na tela do Pulseira. Segurança e tranquilidade. Sensações que os frequentadores do terminal rodoviário de Três Lagoas passaram a ter nesta semana. É que a polícia militar reativou o posto fixo de policiamento no terminal rodoviário municipal. Ótima notícia para a cidade e, principalmente, para as pessoas que precisavam utilizar o local com frequência e ficavam com medo devido à insegurança, diz o morador. Ah, vai melhorar bastante, viu? Pelo que eu vi aí, vai dar uma adiantada boa, porque até antes de ele chegar estava meio bagunçado. Aí, eles chegando, já deu uma boa resolvida. Vai melhorar bastante, ajuda muito. O senhor acha que com eles aqui vai inibir a ação desses indivíduos? Vai, bastante. Vai dar uma boa ajuda. Vai melhorar muito. De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos, a ativação do ponto de fiscalização na rodoviária já era uma demanda antiga e que só foi possível realizar com a chegada de novos policiais militares e o aumento do efetivo. Estamos muito contentes com esse reforço de policiamento. E outra modalidade que nós estaremos empregando também, que é uma grande novidade aqui para Três Lagoas, é o policiamento na rodoviária. Certo? Acho que tão almejado pela nossa população, nós já tínhamos essa intenção de estar ativando o policiamento fixo ali na nossa rodoviária para que pudesse, de forma, para que pudesse garantir segurança, não só aos passageiros, mas todas as pessoas que ali passam e frequentam estão ali em presença na nossa rodoviária. A Enem é líder de manutenção de limpeza da PAI, instituição que administra o terminal e, segundo ela, para que os policiais pudessem realizar o policiamento no local, a instituição organizou uma estrutura em uma sala reservada com equipamentos e computadores. Foi uma iniciativa que a gente, da PAI, tomou e a gente levou até o comandante para a gente estar arrumando toda a sala, porque foi tudo pela PAI, que providenciou tudo e a gente teve o apoio do comandante Paulo. Quer dizer, a PAI providenciou a sala e o comando entrou com o policiamento? Isso, porque é um ajudando o outro com essa obra, né? Porque dessa forma que a gente pode combater esses usuários aqui, porque é a coisa que está até sendo uma vergonha aqui para a rodoviária, é essa praça. O maior problema da rodoviária municipal são os moradores de rua e usuários de drogas que se aglomeram na praça pública que fica em frente ao terminal. Passageiros, funcionários e taxistas são constantemente abordados pelos grupos que causam medo. Algumas ocorrências de roubo e furtos também foram registradas no local. Porque a gente estava tendo muita ocorrência, muita briga, esses pessoal que convivem aqui na praça, os usuários, eles brigavam, eles usavam droga e acabavam vindo prejudicar a rodoviária, onde que os passageiros ficariam com medo, né? Das coisas que eles, transtornos que eles causavam aqui. Porque só da presença da viatura estando aqui, ele já não procura nem vir aqui perturbar ninguém. Então já é uma boa coisa aqui. Sem dúvida nenhuma, é um grande avanço para a cidade de Três Lagoas. Como eu disse no início da reportagem, a gente falava sobre isso, e a semana inteira a gente ficou debatendo esse assunto. Por quê? Porque ali, os moradores reclamavam muito. Quem precisava utilizar o terminal ali, reclamava muito da falta de segurança ali. O pessoal descia ali e já ficava inseguro. Olha, será que eu vou ser abordado? Será que eu vou ser assaltado aqui? Principalmente à noite. Era complicada a situação ali. Agora, com o policiamento ali, com certeza, esses indivíduos que praticam ilicitudes ali, eles vão ficar mais ressabidos, né? Eles não vão praticar mais esse tipo de ilícito ali. Mas o problema era a praça. A praça ali, inclusive quando nós estávamos fazendo essa matéria, essa reportagem, nós fomos abordados por um rapaz lá, né? Que tocou o terror na gente, tocou o terror no meu cinegrafista, né? Dizendo que não podia filmar, dizendo que a polícia estava lá. Inibiu a ação dele lá. Ficou tranquilo, ficou de boa. A polícia chegou na hora. Mas rapaz, eu vou te falar. A gente sentiu na pele o que os moradores sentiam ali. Inclusive, quando nós chegamos lá, ele estava sendo abordado. Né? E aí ele veio, dá uma de bonzão. Não, que você não pode filmar aqui, que não sei o que, e barará, batendo boca. Complicado. Agora, nós esperamos, né? Que com o policiamento, isso aí não volte a acontecer ali na praça. E os moradores, com certeza, agora estão se sentindo mais seguros, né? Policiamento nas ruas... Eu falo sempre aqui, a gente costuma falar sempre aqui. Policiamento nas ruas é a população mais segura, se sentindo mais segura. E aí isso tem que acontecer. Chegaram esses 18 policiais, foram 58 formados aqui para a região do CPA2. 18 ficaram em Três Lagoas. E agora vão garantir a segurança do Três Lagoense, aqui da nossa grande, bela e bonita cidade de Três Lagoas. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Porque, gente, foram 12 grandes prêmios. E olha, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais, ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, presta atenção aqui, ó. Chegou a sua hora, dia 6 de maio. Anota aí, anota aí. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção. Explosão de prêmios. E olha, tem um carrão zerão para você, um carrão de aproximadamente 60 mil reais, tá? Para você concorrer, você vai fazer o seguinte. Você vai comprar nas empresas participantes. Você vai preencher o seu cupom no Panorama Materiais de Construção, Posto BRNK e Paraty, Set Pharma, Constrolux Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicar, Varejão das Baterias, CRC Vete. E o sorteio final, gente, é no dia 6 de maio, ao vivo aqui pela TVCHD, tá? Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN de Comunicação. Juntos, a gente faz a diferença. Sobe o som aí, Naka, sobe o som, sobe. É a pisadinha, vai, vai. Ó! Ah, rapaz, aqui manja, viu? É o Grupo RCN de Comunicação presenteando você. E, aliás, como o Grupo RCN de Comunicação tem presenteado os ouvintes, os telespectadores, e você que tá me ouvindo pela Cultura FM, não deixa de participar também, não, tá? Vai lá, preencha o seu cupom, coloca na UNA lá e, ó, cruze os seus dedos, porque você pode faturar um carango 60 mil reais. Rapaz do céu! É bom demais na conta! Quer ganhar? Então participa, tá bom? Explosão de prêmios! Explosão! Muita explosão pra você! E, olha, com o feriado prolongado aí, muitas pessoas decidiram ir pros balneários aqui da nossa região, as prainhas, e, com isso, os cuidados que deveriam ser redobrados, em alguns casos, deixaram de existir. Infelizmente, dois homens morreram afogados no rio Paranaíba. Nós vamos agora até Paranaíba, o Jean Martins tem as informações, põe pra mim aqui, ó, na tela do Pulseira. Olha, Rodrigo, tragédia, notícia triste para o final de semana, aqui em Paranaíba, dois homens morreram afogados no final da tarde de sábado, dia 16, próximo ao Porto Alencastro, no rio Paranaíba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram Sogro e Gerro. Os corpos dos dois homens foram localizados ainda na noite do ocorrido. Bruno Lemos, de 25 anos, foi localizado por volta das 20 horas na região do afogamento. A outra vítima é Carlos Dias Fonseca, de 44 anos, e o seu corpo foi localizado por volta das 21 horas de sábado. As vítimas, como eu já disse, eram Gerro e Sogro, e estava em lazer ali no rio, estava pescando, e eles foram localizados por voluntários. De acordo com relatos e testemunhas ao Corpo de Bombeiros, os dois tentavam nadar até uma barcaça no rio, porém, afundaram e não foram mais vistos. O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde de sábado, por volta das 16h40, e iniciaram as buscas. Porém, por questões de segurança, as buscas aos corpos das vítimas foram interrompidas e seriam retomadas a partir das 5 horas de domingo. Mas foram localizados por populares que insistiram na procura pelas vítimas. Na delegacia, a esposa de uma das vítimas relatou que eles estavam ali no rio, tinham duas barcaças, uma maior e outra menor, e devido ao vento, uma delas se soltaram e começou a rodar. Uma das vítimas pulou ao rio e começou a se afogar. O outro foi para tentar salvar e também ficou vítima de afogamento. nenhum dos dois foram mais vistos e, assim, o Corpo de Bombeiros foram acionados. Infelizmente, uma tragédia que aconteceu ali, em Paranaíba, infelizmente, essas tragédias têm acontecido sempre da mesma forma. Nesse caso, foi um acidente. E aí, o que acontece? O que o Corpo de Bombeiros traz para a gente? Muitas vezes, as pessoas, quando veem outras pessoas se afogarem, as pessoas pulam na água para tentar salvar. E aí, o que acontece? Na ânsia de se salvar, aquela pessoa que está tentando, ela acaba puxando essa pessoa que foi salvar para baixo e aí acaba afogando os dois. Se você que está me acompanhando agora, se você vê alguém se afogando, algo do tipo, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros. Chame imediatamente o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, eles são preparados para fazerem esse tipo de salvamento. Agora, de repente, você entra na água e aí você acaba sendo parte da tragédia também. Complicado nesse caso aí, desejamos aí os nossos sentimentos à família. E é aquilo que eu venho falando, né? Os cuidados que a gente tem que tomar, principalmente nesses feriados prolongados. A gente tem muitos feriados prolongados aqui, tivemos esse da Semana Santa, vamos ter mais um essa semana, semana curta. O pessoal que vai para as prainhas, vai para os balneários aqui na nossa região, tem que cuidar. Se você não tem o devido conhecimento do local que você vai nadar, o local que você vai entrar, não entre. Ou não vá até onde a água bata na sua cintura, porque água na cintura já é motivo de preocupação. Se Deus me livre e guarde, você cai num buraco, você afunda. E aí você não tem o conhecimento daquela área. E aí fica difícil, fica complicado. Então, vamos tomar cuidado, vamos se atentar a isso. O Corpo de Bombeiros passa essa orientação para que você tome cuidado, para que você sonade em locais onde tem os guarda-vidas, em locais que são realmente propícios para aquele tipo de ação, porque senão, meu querido, nós vamos ver mais tragédias como estas acontecendo. Nesse caso aí foi uma tragédia que aconteceu, infelizmente, a embarcação deu problema ali. Enfim, mais uma vez nós queremos aqui desejar nosso sentimento à família, esses dois rapazes aí. Uma boa ação foi tentar salvar o outro e acabou, infelizmente, sumindo junto. Com água, gente, com água, principalmente água desses rios que cortam aqui três laguas, a gente não pode brincar, não. Ah, mas eu sei nadar, Rodrigo. Eu estou bem, eu sei nadar. É, meu querido, mas você pode estar nadando, pode te dar uma câimbra, pode te dar um problema lá no meio, você pode morrer afogado. Não vamos, não vamos, né, facilitar, não. Vamos tomar os devidos cuidados, principalmente nesse próximo feriado que está chegando aí. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já, mas antes, deixa eu mandar rapidinho, Matheus, um abração ao pessoal que está acompanhando a gente, pessoal que está lá em Paranavaí, obrigado, acompanhando a gente aqui na nossa live. O Alexandre e a Janaína, boa tarde, segundou, segundou, beijo para vocês. Pessoal lá do Paranapungá, cavalgada, a Keile Ferreira da Silva, ela é lá do Paranapungá, o Alexandre Garcia também do Paranapungá, enfim, vai curtindo aí a nossa live, nós vamos mandando aquele abração especial para você que está acompanhando a gente, tá? Vamos para o intervalo comercial, eu vou ali rapidinho, vou moer as palavras e eu volto já já com você. Até já. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção, tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor, uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Gente, participa conosco. Você sabia? Ó, você sabia que o Pulseira está com um novo WhatsApp? Matheus, põe o WhatsApp do Pulseira aqui para o pessoal participar com a gente. 99273-2760. Anota aí. Manda o seu selfie para a gente. Vai lá. Manda o seu selfie, ó. 99273-2660 para você participar com a gente neste comecinho de semana, nesta segunda-feira. Segunda-feira braba! De muito trabalho, de muita alegria para você começar, ó, com o pé direito a semana. E seja uma semana de muita paz, muita saúde e, claro, de muitas realizações. Para você que me acompanha pela rádio e para você que me acompanha aqui também pela TVC 13.1. Ó, e por falar em coisa boa, eu quero falar para você de saúde. Eu quero falar para você do Hospital Cacemes, aqui em Três Lagoas. Pode ver, Tê. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Tá aí, pra você de Três Lagoas, pra você de toda a região, esse é o Hospital Cacemes. Passa por lá, pensou em saúde e qualidade, pensou em Hospital Cacemes, tá? Fala com toda a equipe lá, o pessoal lá é super gente boa, vai atender você com muito carinho. Aliás, um abraço a todos os enfermeiros, os médicos, a toda a equipe do Hospital Cacemes aqui de Três Lagoas. E olha, eu comentava aqui que esse fim de semana foi repleto de muitas operações, né? Inclusive, a Polícia Ambiental de Três Lagoas realizou também uma mega operação pra coibir a pesca predatória. E não só na nossa região não, mas em todo o estado. E hoje, saiu o resultado da operação. Nós conversamos com o comandante da PMA de Três Lagoas, que tem mais informações, põe pra mim na tela do Pulseira de Prata. Roda lá. A Polícia Militar Ambiental encerrou neste domingo mais uma operação Semana Santa no Mato Grosso do Sul, com o intuito de coibir a pesca predatória nos rios do estado. Em Três Lagoas, a operação se concentrou nos rios Sucuriú, Paraná e Rio Verde. Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, capitão Fábio Rocha, nos últimos anos, a PMA vem registrando uma queda nos números de autuações, resultado do bom trabalho de fiscalização realizado na região. Então, a operação foi bem produtiva, né? A gente já fez um trabalho forte antes de iniciar a operação Semana Santa, já sabendo que a pesca é intensificada nesse período, né? Então, a gente já teve bons resultados anteriormente. Focamos principalmente aqui no Rio Paraná, próximo da usina do Jupiá. Na quinta-feira a gente fez a Feira do Peixe, não encontramos nenhuma irregularidade. E aí, no final de semana, nos feriados de sexta, no sábado e domingo, a gente focou no Rio Verde, que a gente tem um posto avançado da Cachoeira Branca, em Água Clara. E foi bem produtivo, assim. Tivemos quatro conduções para a delegacia, apreendemos um arpão, apreendemos uma rede de pesca de aproximadamente 60 metros. Então, a gente avalia que já, ao longo dos anos, vem tendo uma redução nesse número de autuações nossas. Acho que porque o nosso trabalho está sendo bem feito e a população está sentindo ali que não vale a pena cometer a pesca predatória ou fazer a pesca sem licença. Este ano, a operação durou cinco dias e reuniu cerca de 300 policiais, que foram espalhados por todo o Estado em bases específicas. De acordo com o comando, aqui da PMA de Três Lagoas, a operação foi significativa e os resultados foram positivos. Os números de conduções deste ano foram maiores se comparados ao ano passado. Porém, o número de apreensões de utensílios de pesca irregular foi bem menor. Tudo isso atribuído à mudança de foco da atuação da operação para este ano. Em relação ao ano passado, a gente teve uma redução em algumas autuações, por exemplo, de licença de pesca. Mas, ano passado, a gente fez uma atuação maior no Rio Sucuriú e no Rio Paraná, na montante da usina Jupiá. Então, naturalmente, é um local que tem mais pescadores, então a gente efetua mais abordagens e, normalmente, tem um resultado melhor. Este ano, a gente teve um outro foco, que é um local que é pouco policiado, mas é um local importante, onde tem espécies de peixes nativos que são importantes à preservação deles, então, por isso, a redução. Mas, de qualquer maneira, a gente teve quatro condições para a delegacia. Ano passado, foi somente uma. Só que, em compensação, ano passado, a gente apreendeu sete redes de pesca e este ano foi somente uma rede. Mas, no Rio Verde, normalmente, a gente não faz grandes capturas de grandes apreensões de redes de pesca. De acordo com a Polícia Ambiental, nesta operação, a polícia abordou setenta e nove pessoas, vinte e oito embarcações e quatro veículos. Quatro pessoas foram conduzidas para a DP. Foram lavrados quatro autos de infração e apreendidos uma rede de pesca, um arpão e uma embarcação. É uma característica do nosso estado, né? A gente tem grandes rios, tem uma fauna aquática reconhecida por pescadores do Brasil inteiro. E a Polícia Militar Ambiental, ela tem uma atuação bem presente aqui nos rios. Então, assim, a gente ouve muito pescadores de outros estados, né? Relatarem que aqui no Mato Grosso a fiscalização é bem intensa e que, com frequência, essas pessoas se deparam com uma viatura nossa, com uma equipe nossa da Polícia Ambiental. Isso é bom não só para Três Lagoas, mas é bom também para a corporação, né? Essa fama de ter essa fiscalização mais efetiva. É bom, a gente fica muito feliz, né? Você vê que o Mato Grosso tem uma legislação bem restritiva da pesca, né? E é muito importante essa presença nossa. Eu acho que esse trabalho da Polícia Ambiental é fundamental para a gente preservar a nossa fauna, nossos rios aqui do estado e gerar, querendo ou não, se você tem o pescado aqui, o turismo continua sendo fomentado, né? E aí vem mais turistas com esse intuito de fazer o pesque-solte e essa cultura, essa disseminação de cultura de pesque-solte, né? De preservação do meio ambiente, a gente vai conseguir preservar os rios para as próximas gerações. Muito bem, tá aí, parabéns à Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagoas e não só Três Lagoas, mas todo o estado realizando essa mega apreensão. Agora, meu querido, você aí que ainda pesca irregular aqui em Três Lagoas, você toma cuidado, porque esse próximo feriado a polícia também vai realizar a operação, né? Então, ó, aprendi do barco, aprendi do motor, aprendi do... Como é que vai pescar fim de semana agora? Não dá, né? Não tem como, né? Não é mais fácil você fazer o seu cadastro, tá tudo certinho para você não ter esse tipo de dor de cabeça? Complicado, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Complicadíssimo aqui em Três Lagoas. Gente, não temos tempo mais para nada. Eu quero agradecer o seu carinho. Obrigado mais uma vez por você ter me dado a oportunidade de entrar na sua casa. E, ó, amanhã, meio-dia e trinta, eu chego com mais uma edição do Pulseira de Prata, tá? Pulseira de Prata com muitas informações policiais passando a você daquele jeitinho que a gente sabe, tá bom? Um abraço, bom comecinho de semana, bom restinho de segunda-feira. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, obrigado. Apoio Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor.